Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um teste de airflow desse gabinete aqui, o Marvel CA-119. É um gabinete que tem a frente praticamente toda fechada, só tem umas arestas laterais aqui que entram ar por aqui. Eu coloquei três fãs aqui na parte da frente, puxando o ar de fora pra dentro. Elas estão viradas pro lado de dentro, tá? Puxando o ar da frente pra dentro do gabinete. E coloquei também uma fã aqui na parte de trás, que faz a exaustão, né? Tirar quente dentro do gabinete e joga pra fora. Eu vou estressar a placa de vídeo, o processador ali no que der, né? Usando programas simples, aí você pode fazer o teste aí no seu computador, aí na sua casa também com esses programas que eu vou mostrar aqui. Mas eu não coloquei nada aqui em cima. Normalmente as pessoas colocam um watercooler, o que deve melhorar um pouquinho a refrigeração, né? Se comparado com esse teste que a gente vai fazer. Mas aqui eu só tenho um cooler de exaustão. Já tô até rodando o teste aqui, já vou mostrar pra vocês. Ele tá bem quente aqui atrás, é bem quente mesmo. Vou falar as configurações dele pra vocês aqui, ó. Aqui a gente tem um i7-3770 com 16GB de memória RAM. Uma GTX 1650. Temos aqui um SSD de 1TB, que não faz diferença nenhuma pro nosso teste. Temos uma fonte de 600W real aqui, com o selo 80 Plus, pra segurar essa configuração. O teste tá rodando aqui no PC já há alguns minutos com o gabinete fechado. Ele tá com o vidro lateral. Então, tá entrando ar por essas frestas laterais, arestras, não sei como é que fala isso. Enfim, tá entrando ar por aqui e pela parte de trás aqui. Aqui tá bem longe da parede, tá, pessoal? Tem quase uns 20 centímetros aqui longe da parede, então dá pra entrar ar por aqui também. Tá entrando ar, né? Tá jogando esse ar frio, né? Que na verdade não é tão frio, vocês vão entender o porquê, né? Por conta desse fechamento aqui do gabinete. Mas tem uns 10 minutos, mais ou menos, tá rodando esse teste. E vocês podem ver aqui, eu tô com o gerenciador de tarefas aberto. A CPU tá em 100% e a GPU tá em 98%, 96%, 97%. Praticamente 100% ali. Tô, né, utilizando pra estressar aqui o Tech Powered Up, né? O GPU-Z que a gente baixa aí e tô fazendo o teste aqui na placa de vídeo, né? Então tá estressando a placa de vídeo. E pra estressar o processador, tô utilizando o CPU-Z. Poderia eu utilizar um outro programa? Talvez um pouco mais eficiente? Poderia, né? Mas decidi utilizar esse aqui mesmo, né? Que são programas mais simples, como eu falei no início. E você pode testar aí na sua casa também. Inclusive, se você for comprar um computador usado de alguém, faça esses testes, pelo menos, pra ver se não tá dando artefato na tela, quando você coloca o GPU-Z aqui. Se o processador tá ok, né? Se não tá esquentando muito. E vocês já vão ver, né? Que após aí uns 10 minutos de teste, olha só o resultado de temperatura aqui, galera. 95 graus no processador, né? Então, assim, tá muito, muito quente. Porém, a placa de vídeo nem tanta. A GPU tá 67 graus. E o hotspot da placa de vídeo tá 84 graus. Eu creio que se a gente deixar aqui mais uns 10 minutos, esperar uns 20 minutos, talvez vá pros 98 graus aqui, mais ou menos. Talvez até um pouquinho mais. Mas qual que vai ser o nosso próximo teste? Eu simplesmente vou dar uma meio que solução pra seguir. A gente resolveu isso aqui parcialmente. Vou só tirar a tampa lateral. Vou esperar mais uns 10 minutos com a tampa lateral retirada, né? Vou deixar esse teste rolando aqui. Com a tampa lateral retirada. E vamos ver se vai baixar essa temperatura, se vai fazer alguma diferença. Nesse momento, né? Já subiu, já bateu uns 96 graus. E eu acho que esse negócio aqui, se pá, deixar uma meia hora aí, uns 40 minutos, esse negócio aqui deve bater uns 100 graus. Nossa, 97, velho. 97. E eu acredito que seja porque não tá entrando ar frio ali, na verdade, né? Então, tá meio que circulando um ar quente aqui dentro que tá fazendo os componentes esquentarem ainda mais. Mas vou tirar a tampa aqui pra gente ver como que fica. Retirei aqui o vidro lateral, né? Agora vamos esperar mais uns 10 minutinhos. Eu vou deixar o teste continuar mesmo. Não começa aí do zero, não. Vou deixar ele continuando ali pra gente ver se vai dar alguma diferença. Afinal de contas, agora, né? Tá entrando um ar mais frio aqui de fora aqui pra dentro do gabinete. Pelo menos ali no processador, né? Tá puxando um ar mais frio de fora aqui. Então, vamos esperar uns 10 minutos. Eu já volto com vocês após 10 minutos rodando com a tampa lateral retirada. Pronto, pessoal. Passou aqui uns 10 minutinhos. E como vocês podem ver agora, temperatura do processador, 81, 82 graus mais ou menos. 100% de uso. GPU 100%. Como vocês podem ver, tá 62 graus no GPU e 80 no hotspot. Então, vocês viram que dá uma diferença boa aí. Deu entre 10 e 12 graus de diferença mais ou menos, o que é bem considerável. Então, no caso de vocês tiverem um gabinete com airflow ruim, assim como esse, deixa a tampa lateral aberta que você vai poder utilizar o computador mais tranquilamente. É um pouquinho mais frio, né? O ideal mesmo é você ter um gabinete com a frente aberta, né? Pra você poder ficar mais tranquilo nesse sentido. Mas caso você não tenha, faça assim como eu. Utilize com a tampa aberta. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Vai ficando por aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, links dos meus grupos de afés e redes sociais na descrição. Até a próxima!